Música Foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o edital do concurso público para o preenchimento de 29 vagas para os cargos efetivos de nível superior no quadro de pessoal da Alesc. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, e seguem até 16 de março. As provas objetivas estão previstas para o dia 21 de maio. As vagas são para analista legislativo nível 3, nas especialidades analista de sistemas, engenheiro civil, médico do trabalho ou com graduação em qualquer área. Também há oportunidades para consultor legislativo com habilitação em administração, direito, contabilidade e economia. Conforme determina a legislação estadual, 5% das vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso serão reservadas para pessoas com deficiência. O concurso tem validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. O edital completo e demais informações estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. conhecimento.fgv.br barra concursos barra Alesc23 taxa de salvação barra Mato quero receber Obrigado.